O que é a gasolina? Lembro dos bandeleiros com as panelas no rabo E a minha vontade é poder esganar Enquanto a Dilma falava, os coxinhas xingavam Hoje é tudo uma merda e todo mundo calado E o tênis não para nunca mais de roubar E as malas com tanto dinheiro no apelo Geddel Ele é um bandido mas fazia o papel De mocinho do Temer para nos roubar